Boa noite, candidato professor. Um prazer recebê-lo aqui na nossa sabatina. Vamos falar de educação. Sou educador, o senhor está dizendo em fazer diferente. O senhor usou isso na sua apresentação. Na minha opinião, me corrija de seu pensar diferente, mas ninguém faz diferente sem educação. Aliás, ninguém faz de verdade sem educação. Educação é transformadora. Nós tínhamos um desafio até alguns anos atrás, que era ter oferta para todo mundo na escola. Eu acho que essa fase até está superada. A gente precisa ter qualidade. A gente precisa ter atrativo. A gente precisa transformar realmente o sistema educacional em algo que provoca transformação no aluno. No seu plano de governo, o que é que tem para a educação, caso o senhor seja eleito governador? No nosso plano de governo, primeiramente, que nenhuma ação do governo, seja em qualquer secretaria da educação, da saúde, da segurança pública, ela vai estar desarticulada com as outras secretarias. Não dá para você pensar em educação e ter como objetivo simplesmente reformar a escola, contratar mão de obra e continuar dentro do mesmo espaço com a mesma filosofia. Quando eu falo ações integradas, a educação é a base de qualquer sociedade que queira se desenvolver. Se você pegar o histórico das maiores nações do mundo, aquelas que saíram de guerras, de processos de extrema pobreza, eles apostaram, mas não apenas um governo. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então, quatro anos de governo, por melhor que seja o professor Nilson, por melhor educador que ele seja, por melhor bem-intencionado que ele seja, ele não vai conseguir fazer as transformações que são necessárias na educação do Acre. Porque nós estamos falando de um problema que tem relação direta com a educação no Brasil. Nós estamos falando de um país que tem, nos últimos quatro anos, simplesmente desmontado o seu sistema educacional. O MEC virou um espaço em que se empregam as piores pessoas da área para fazerem o serviço da educação. Retiraram as cabeças pensantes e colocaram nos seus locais, nos seus lugares, as pessoas que têm qualquer outra coisa, mesmo o espírito republicano. Educação no Acre, para a gente mudar, não pode ser simplesmente reformar a escola e colocar mão de obra e colocar merenda. Nós precisamos de ações que sejam transformadoras. Isso passa necessariamente, primeiro objetivo, escola em tempo integral. O espaço escolar tem que estar integrado com a comunidade. A gente pode, na sequência, depois tentar definir isso, porque o tempo é muito pequeno para a gente explicar. Mas é integrar a comunidade nos espaços escolares. E esses espaços precisam estar integrados com as demais secretarias, infraestrutura, segurança, saúde, meio ambiente. Sem essa articulação, não se faz transformação nenhuma na educação. Obrigado, candidato. Continuando o Saúde e Educação, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Eu começo louvando o fato de os partidos menores terem a coragem de lançar candidatos qualificados para debater com as grandes estruturas financeiras que se apresentam nesta eleição. candidato, eu queria lhe perguntar o que isso tem para mudar essa má imagem da saúde pública no Estado. Porque entra governo, sai governo e vem aquela velha história. Ah, tem dinheiro, mas não tem gestão. Não tem gestão, não tem dinheiro. Então fica essa mesmice, entra governador, sai governador. Todo mundo diz que a saúde é prioritária. Mas não se apresenta um plano concreto para tirar a saúde pública do Estado da eterna UTI em que ela vive nos últimos anos. Olha, eu acho que o grande problema do Acre tem sido a política. Porque a política é a maior de todas as artes. Vou aqui fazer uma referência ao meu senador, o meu grande orador, Sanderson Moura. A política é a maior de todas as artes que a humanidade já criou. Mas ela bem utilizada pode ser instrumento fundamental na transformação da sociedade. Agora ela também tem o seu viés. Ela mal utilizada pode levar as sociedades ao abismo. O problema da política no Acre é que todas as secretarias, todas, em todos os governos, com raríssimas exceções, foi ocupada por quadros políticos. Eu tive recentemente no Sindicato dos Médicos, na última sexta-feira, conversando no podcast dos médicos, o Sindicast. E eu perguntei para eles aquela mesma pergunta que eu fiz com o CREA, quando eu fiz uma palestra do CREA. Quantas vezes o governador chamou os médicos, os profissionais da saúde, para conversar sobre o que ele pensa de saúde? Qual o projeto dele? Nenhuma vez. Como é que você vai fazer alguma transformação? Vai mudar alguma coisa? Se você não ouve os profissionais da área, as pessoas que estão na linha de frente, não tem como o governo fazer transformações estruturais, porque é disso que nós estamos falando. Quando você fala que se repete sempre o mesmo discurso, por que se repete? Porque se reforma o posto de saúde, se compra equipamento, mas às vezes não tem de pirona no posto de saúde, e você não reforma estruturalmente, ou seja, é preciso uma reforma estrutural. Isso passa necessariamente por uma mudança de mentalidade. Primeiro você tem que colocar na linha de frente pessoas que estejam comprometidas e profissionais da área. A política tem que ser um facilitador das ações de governo, não uma coisa que coloque dificuldade. O que a gente tem hoje no Acre é que a política colocada, a política que eu digo no sentido rasteiro, partidária, ideológica, tem prejudicado muito, às vezes até as boas intenções que qualquer governo tenha tido. Obrigado, candidato. Continuando o Saúde e Educação, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Boa noite, professor Nilson. Eu compartilho do que o Luiz Carlos disse também sobre a participação dos partidos pequenos, também no processo, até porque dão realmente muita qualidade. A gente tem visto, inclusive, aqui nesta mesa. Educação, a Secretaria da Educação no Acre, ela tem um orçamento maior do que o da Prefeitura de Rio Branco. Me parece que é isso mesmo, se não me engano, mas é. E qual seria o modelo de gestão? O senhor acha ideal o modelo de gestão para a educação no Acre? Quem já esteve por lá, como a ex-prefeita de Socorro Nero, que foi secretária, ela reclamava que é uma máquina velha, emperrada, que os vários departamentos, sistemas estão desencontrados, assim? Como é que o senhor avalia esse, professor? Existe um segredo na gestão pública. Nada que é centralizado funciona. Você precisa descentralizar. Quando eu digo educação e transformação, começa. Uma escola tem que estar aberta, primeiro, à comunidade. Segundo, você tem que ter uma gestão descentralizada da Secretaria da Educação. Os professores profissionais da área, auxiliares administrativos, agentes administrativos, todo mundo que está envolvido dentro do processo de educação, que ocupa o espaço educacional, precisa ter liberdade e autonomia para pensar o que é melhor. Porque, às vezes, o que é melhor para uma escola lá no São Francisco, pode não ser melhor lá no Tancredo Neves. Como é que você difere uma coisa da outra? Quando você tem políticas centralizadas em que você descarrega o mesmo modelo para todas as unidades, e mais importante ainda, que eu acho que talvez seja a ação mais importante de qualquer governador, é preciso distensionar as relações dos profissionais, aí eu estou dizendo os professores, em relação ao governo. O governo travou, nos últimos meses atrás, uma guerra contra os professores. Como é que você fala em educação com um governo que peita professor, que desafia professor e retira direitos do professor? Essa classe tão sofrida, tão mal remunerada. Como é que você vai fazer política educacional? Eu admiro muito a professora Socorro Nery fazer essa crítica, mas está aliada a esse governo aí. Ela faz o discurso desse governo aí. E esse discurso que ela faz de apoio a esse governo não contribui em nada, porque as ações desse governo em relação à educação são retrógradas. Quem é o secretário de Educação do governo do Glaucio? Alguém conhece? Alguém sabe qual é a ação que ele tem feito relevante, que esse governo tem feito? Nada. Por quê? Porque a educação é mais um apêndice dentro de uma estrutura viciada. Mas aí não é a estrutura viciada da Secretaria da Educação. Não é aquele discurso que o servidor é paquiderme. É uma estrutura viciada porque ela está ancorada num governo que repete os mesmos erros dos anteriores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.